Uma menina de 12 anos caiu do quarto andar de um prédio no Bigorri. Essa menina, ela ficou gravemente ferida. E a polícia investiga as circunstâncias dessa queda. O que aconteceu ali? Dá uma olhada. A tela cortada de um apartamento que fica no quarto andar deste condomínio passou por uma perícia nesta sexta-feira. Uma estudante de 12 anos ficou gravemente ferida após cair do apartamento onde mora com a família. Segundo os vizinhos, o socorro chegou rápido, mas o estado de saúde da menina é grave. A polícia civil investiga o caso. Segundo as informações, a menina brigou com a mãe por causa de um aparelho celular. Ela foi para o quarto e logo em seguida a jovem teria se jogado do quarto andar. Em estado grave, a estudante foi levada ao hospital evangélico em Curitiba. Ela continua internada na UTI. Abalados, familiares não quiseram comentar o caso. Coitada dessa mãe, como é que passa por um momento assim, né? Nós entramos em contato com a assessoria do hospital, onde a menina está internada. Mas por se tratar de uma menor de idade, uma menor vulnerável, né? Com menos de 14, eles não podem passar informações sem a autorização da própria família. Mas de acordo com a polícia civil, apesar de ter se machucado bastante, a menina neste momento, de acordo com a investigação, não corre risco de morte. Música Música Música